Olá, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de Astrologia para o mês de Setembro de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazade.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Muito bem, em Setembro vai haver a lua cheia a 6 de Setembro de 2017 a 13 graus e 53 minutos do signo de Peixes, portanto quase a 14 minutos, perdão, quase a 14 graus do signo de Peixes. Depois a lua nova, que significa novos inícios, novos começos, vai dar-se a 20 de Setembro de 2017 a 27 graus e 27 minutos do signo de Virgem. Muito bem, vamos começar então, vou ler para todos os signos, ou melhor, vou interpretar para todos os signos. Vamos começar pelo signo de Carneiro ao Ares, Carneiro ao Ares, como é que o mês de Setembro vai ser para si. A lua cheia, perdão, quase a 14 graus do signo de Peixes, a 6 de Setembro, no seu caso, Carneiro, onde é que ela se vai dar? Vai dar-se na casa 12. Portanto, talvez seja uma altura em que você queira estar um bocadinho mais sozinho ou mais sozinha, ou até pode ser o contrário, porque a lua cheia é uma iluminação, é um fim, talvez seja uma altura em que você já esteja um bocado farto ou farta de estar sozinho ou sozinha, e esteja a sair do seu isolamento. Portanto, isto também pode ser, a casa 12 é também a casa do serviço, é a casa do sacrifício ao outro. Portanto, pode ser a decisão de se sacrificar por alguém ou por alguma coisa, e eu diria que até poderá ser algo conectado com o seu esposo ou a sua esposa. Ou o fim de um sacrifício conectado com o seu esposo ou com a sua esposa. Ou o fim também, por exemplo, de uma doença conectada com o seu esposo ou a sua esposa. Ou até pode ter sido o seu esposo ou a sua esposa que se sacrificou por si, e que tomou conta de si, porque você esteve doente durante algum tempo. Mais, o que é que isto pode ser mais? Isto também pode ser, a casa doce também é a casa do inimigo oculto, dos inimigos ocultos. E isto pode ser conectado, estar conectado com, sei lá, se há algum género de, eu não quero dizer mau, mas há alguma coisa que lhe foi, alguma espécie de dano, que lhe foi feita por um inimigo oculto, este dano chegou ao fim, e até para alguns, você poderá descobrir que este inimigo oculto, não é assim tão oculto, era uma pessoa que você até já conhecia. Para outros, isto pode ser o fim de uma doença, de um problema de saúde, o fim de um isolamento, o que é que pode ser mais? O que é que pode ser mais? Também pode ser o fim de um caso romântico. Também pode ser isso. Pode ser, para alguns, pode ser o fim de um caso romântico, que estava mais ou menos oculto, escondido. Ou, pode ser, pelo contrário, decidir começar um caso romântico, uma relação romântica, porque se calhar você não queria, carneiro ou ares, e decidiu que já não podia fugir desta pessoa, e decidiu começar esta relação amorosa. Há várias maneiras de ler esta abonação. Isto também pode ser um segredo que vem ao de cima. Há algo que estava escondido, que é revelado, e aquilo que estava escondido e que é revelado, poderá, por exemplo, estar conectado com o seu esposo ou sua esposa. Por exemplo. Isto pode ser uma coisa simples, não é? Não é uma coisa necessariamente má. Imagine que, e até pode ser uma coisa não necessariamente simples, imagine que o seu esposo ou sua esposa lhe estava a esconder, ver que estava doente, e agora, por volta de 6 de setembro, é quando você descobre que ele ou ela está, tem algum problema de saúde, que lhe respondeu, não necessariamente uma coisa muito má, mas que, sei lá, não o queria preocupar, ou não o queria preocupar, então não lhe disse nada, ok? Não estou a dizer que há uma coisa que é necessariamente assim muito má, ok? Agora, a lua nova, a 20 de setembro, a 27 graus do ciclo de virgem, no seu caso, dá-se na casa 6, carneiro ou háris, portanto, isto é aqui, se calhar você, há duas semanas, livrou-se de um problema de saúde, ou conheceu que tinha um problema de saúde, ou o seu esposo ou a sua esposa, há algo conectado com a saúde dele ou dela, ela, então, está agora, a 20 de setembro, ou vai ao médico, ou está a estabelecer novos hábitos para si, e até para o seu esposo, porque, ou para a sua esposa, novos hábitos, novas rotinas, porque há aqui algum género, há alguma questão, em termos de saúde, que tem que ser resolvida, então você tem que, por exemplo, começar a dormir de outra maneira, começar a fazer exercício físico, mudar a alimentação, por exemplo, há aqui algo novo nesse aspecto, se não for nesse aspecto, é um novo emprego, um novo trabalho, ou novas funções dentro do seu emprego, do seu trabalho, da sua empresa onde você trabalha, só que, você não vai gostar lá muito destas novas funções, ou destas novas mudanças conectadas com o seu emprego, com o seu trabalho, porque é que não vai gostar? Porque isto vai irritá-lo, ou vai irritá-lo de alguma maneira. Vai ter que fazer aqui algum género de sacrifício, conectado com o seu emprego. Isto até pode ser, por exemplo, entrar em novos colegas, novos colegas, e são novos, ou mesmo novinhos, e é você que tem que os treinar. É você que tem que treinar estes novos empregados, e é gente que não tem, são rapazes ou raparigas jovens, não têm muita paciência, e você não está também com um vento de pachorro para estar a aturar gente nova. Também pode ser isso. Enquanto aquilo que você gostaria era, por exemplo, estar a passar tempo, por exemplo, ou com os seus filhos, ou com o seu namorado, ou com o seu namorado, ou com o seu esposo, ou a sua esposa. Não está assim com grande paciência. É assim, se houver aqui novos colegas, você diz uma coisa, dois minutos depois eles já esqueceram, já esqueceram aquilo que você disse. Pode ser algo desse género. Ok, agora vamos para o próximo signo, o próximo signo que é touro, 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 touro. Como é que vai ser o mês de setembro para si? Touro. A lua cheia, quase a 14 graus de peixe, 16 de setembro, no seu caso vai dar-se na casa 11. Portanto, isto pode ser para alguns, o fim de uma amizade, se calhar as coisas já não estavam a funcionar com um determinado amigo, ou com uma determinada amiga, e agora em setembro, no início de setembro, foi a gota d'água, foi a gota d'água, e você fartou-se, e pronto, acabou esta amizade, acabou esta amizade. Ou é um amigo, ou uma amiga sua, que já está farta ou farta de si. Também pode ser. Porque eu acho que você está aqui a defender, que touro, o seu namorado ou a sua namorada, ou está a defender, por exemplo, um filho ou uma filha, eu acho que é mais um filho que você está a defender. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar com as suas amizades, e pode haver aqui, para alguns, uma amizade que acaba definitivamente. Agora, para alguns pode ser porque você se zanga, porque você se sente, porque você acha que esta amizade era um bocadinho passiva-agressiva, não dizia as coisas diretamente, não era direto ou direta, não era honesto, nem honesta, e você fartou-se. Isto pode ser para alguns, pode ser isto. Para outros, pode ser que esta amizade não tenha tempo para si, porque, por exemplo, vai em tropa honestidade e não tem tempo para passar consigo, ou emigrou para um país estrangeiro, e agora você vai deixar de o ver, ou deixar de a ver. Também pode ser isso. O que é que pode ser mais aqui? Há! O que é que pode ser mais aqui? Isto pode ser um objetivo que você tinha, um plano que você tinha, uma determinada, perdão, uma determinada meta que você tinha para si, um determinado desejo que você tinha para si, touro, que você queria há muito tempo cumprir, ou realizar, ou manifestar na sua vida. Alguns poderão realizar esse desejo, concretizar essa meta, que pode ser, por exemplo, entrar na universidade, que pode ser, por exemplo, visitar um determinado país estrangeiro, faz-se contator, você sempre quis visitar Paris, e agora, em setembro, é quando finalmente tem essa oportunidade. Pode ser isso para alguns, ok? O que é que pode ser mais para outros? Sei lá, por exemplo, pode ser ter um determinado animalzinho de estimação. O seu sonho sempre foi ter, sei lá, o que é que é? Vou dar aqui um exemplo. Teve um daqueles gatinhos, que custam imenso dinheiro, que custam tipo 2 mil euros, ou 2 mil dólares, ter uma determinada raça de animalzinho de estimação, cão, gato, sei lá, cobra, lagarto, não sei. Digamos que esse foi sempre o seu desejo. Ou o seu desejo, o seu grande sonho, foi sempre, por exemplo, entrar para um, trabalhar numa determinada grande instituição, num determinado, num grupo, numa empresa, com muito, com o que, e você sempre sonhou trabalhar nessa empresa, nessa companhia, que tem uma ótima reputação, por exemplo, e se calhar, alguns poderão concretizar esse sonho. Para outros, há aqui que abandonar um sonho para trás, há aqui que deixar uma meta para trás, porque essa meta nunca vai ser realizada. Portanto, você tem que abandonar um sonho para trás. Outra coisa, touro. O equilíbrio solar, no seu caso, em agosto, no fim de agosto, deu-se na casa 4. O que quer que tenha ocorrido, em 21 de agosto, mais ou menos, vai voltar à tona, agora, mais ou menos, por volta de 6 de setembro. Qualquer coisa conectada com a sua casa, com o sítio onde você habita, com o seu ambiente doméstico, com a sua família mais próxima, por exemplo, até pode ser com um filho, um filho ou uma filha, há qualquer coisa, há um novo início, há um novo, que poderá ser iniciado, agora, por volta de 6 de setembro. touro. Nestes domínios, nesta área que eu acabei de mencionar. Ok, isto é a lua cheia, agora, vamos para... Vamos para onde? Vamos para... a lua nova, que são novos começos, touro, no seu caso, isto vai dar-se a 20 de setembro, a 27 de graus de virgem, e no seu caso, oi, onde é que está? Já me perdi. Ah, vai dar-se na casa 5, que é aqui, novos começos, por exemplo, no que se refere à vida do seu filho, ou da sua filha, mais velha ou mais velha, o primeiro filho que você teve, algo novo que se inicia na vida dele ou dela, por exemplo, ele ou ela pode ter um filho, pode ser pai, ou pode ser mãe, pode ter um novo emprego, por exemplo, pode casar-se, por exemplo, mas pode ser um... algo novo na sua vida romântica, na sua vida amorosa, touro, é assim, alguns poderão conhecer alguém, ou, se você já está com uma pessoa, já há bastante tempo, pode haver aqui a nova fase, haver aqui o avançar para uma nova fase da vossa relação, e esta nova fase, pode ser, por exemplo, juntar os trapinhos, viverem juntos, até em alguns casos, pode ser, sei lá, casarem-se, mais, mais, o que é que pode ser mais? Mas eu acho que, há aqui outra coisa que me indica isso, se fosse, por exemplo, se fosse, touro, for divorciado ou divorciado, e houver aqui uma nova pessoa na sua vida, os seus amigos não vão gostar desta pessoa, e pode haver aqui um filho, ou uma filha, que também não vai gostar desta nova pessoa, eu acho que é mais um filho, que não vai gostar desta nova pessoa com quem você está, ok? Mais, o que é que isto pode ser mais? Há algo que você não sabe, é assim, relativamente, se isto for aqui, uma nova relação, ou avançar para, uma nova relação de amor, ou avançar para a próxima fase da sua relação de amor, há algo que você não sabe, há algo que você desconhece, ou terá que fazer aqui algum género de sacrifício, para poder estar com esta pessoa, ou outra pessoa tem que fazer um sacrifício, para poder estar consigo, Outra coisa, muito amor, há muito amor, no seu ambiente doméstico, está-me a confirmar, mas este amor também pode ser amor em termos de família, ou você está muito contente na sua casa, também pode ser, ok? Eu acho que já disse tudo, ah, se não for isso, isto também pode ser, você decidir, iniciar algo novo, em termos de, um novo projeto artístico, por exemplo, se você quiser, se você é um artista, você poderá estar a iniciar, algum género de projeto artístico, mas vai manter esse projeto artístico, escondido, não vai, não vai, não vai, não vai falar sobre esse projeto artístico, vai ficar caladinho ou caladinha, vai trabalhar nisso, em silêncio, em, ocultamente, sem dizer nada a ninguém, ou vai ter que, vai ter que haver aqui, algum género de sacrifício, para que você possa, iniciar este projeto artístico, e você não tem que ser necessariamente, um artista ou uma artista, você pode iniciar, sei lá, aulas de pintura, porque lhe apetece, então, se calhar, vai ter que, sacrificar algo, para poder fazer isso, sei lá, se calhar, vai ter que, deixar de ir ao cabeleireiro, para poder pagar as contas, para poder pagar as aulas de pintura, vai ter que, levantar-se mais cedo, ou, ou ir para a cama mais tarde, para poder, poder ir às aulas de pintura, há qualquer, há qualquer género de sacrifício, aqui, conectado com isso, ok? eu realmente não sei o que é que é, dei apenas um exemplo, agora, vamos à próxima, ao próximo signo, o próximo signo, é gêmeos, 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 como é que vai ser, o, mês de setembro, para si gêmeos, no seu caso, esta lunação, a lua cheia, em peixes, onde é que se vai dar, no seu caso? Vai dar-se na casa 10, que é a casa conectada, com a reputação social, com o negócio que você tem, por exemplo, se você tem um negócio próprio, com a sua carreira, com os seus chefes, há aqui, para alguns, pode haver aqui um chefe, que se vai embora, que parte, porque é que o chefe se vai embora, se calhar o chefe tem algum problema, Deus queira que não, ok? Mas eu estou só a ler isto, estou apenas a ler a simbologia, eu não faço ideia, do que é que se passa, além disso, isto é muito geral, então é assim, pode ser que para alguns, já já aqui um chefe, tenha problemas de drogas, e tenha que ir para, tenha que ir fazer uma desintoxicação, se não for drogas, é álcool, se você tem só aqui, se há aqui um chefe, ou uma chefe, que tem esse género de problemas, ou esta pessoa, vai-se embora, durante uns tempos, para ir fazer uma desintoxicação, ou, há um chefe, ou uma chefe, que é despedido, ou despedida, por causa disso, ou, há aqui um chefe, que foi apanhado, ou apanhada, a roubar aquilo que não era dele, a tirar dinheiro, por exemplo, fez algum género de falcatrua, e, foi, até pode, até pode não ser apanhada, ou apanhada, mas é despedida a mesma, por exemplo, mais, o que é que pode ser mais? mais, há aqui chefes, que dizem uma coisa, e fazem outra, fazem promessas, e depois, ah, claro, nós prometemos, que vamos subir o salário, não sei o que, não sei o que mais, e depois é tudo mentira, ok? mais, o que pode ser mais? portanto, isto, perdão, isto pode ser um novo chefe que você tem, ou uma nova chefe, isto não é necessariamente um chefe que se vai embora, é um chefe que chega, agora, este chefe vai parecer ao princípio, o máximo, toda a gente vai gostar dele ou dela, mas, é tudo uma fachada, ok? não confio, não confio na imagem que este chefe, ou esta chefe, projeta, porque não se pode confiar nesta pessoa, o que ele parece não é, ou o que ela parece não é, ok? isto também pode ser a forma como, algum género de, isto pode ser assim, a casa 10 também é, a sua reputação social, pode haver aqui algum género de problema, conectado com a forma como, a sociedade no geral, o percepcionasse, ou a percepcionasse géneros, por alguma razão, você pode estar a ser visto, ou a ser vista, de uma forma muito negativa, agora, porquê eu não sei, é assim, pode haver, pode até não haver razão nenhuma, isto também pode ser ao contrário, isto pode ser o fim de uma mentira, que o prejudicou muito, ou a prejudicou muito, e essa mentira é revelada, ok? Mas seja como for, a sua reputação já foi danificada, ok? Para outros, isto é, por exemplo, o divórcio, a separação, porque as coisas já não estavam a funcionar, talvez o seu esposo, ou a sua esposa, eu acho que é mais esposo, mas a pessoa com quem você estava, é assim, parece que toda a gente via, que a pessoa com quem você estava, não era a melhor das pessoas, e talvez, 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 é mesmo você fosse a última pessoa a perceber isso, talvez toda a gente visse, por exemplo, vou só dar um exemplo, eu não faço ideia se era assim ou não, ou se é assim ou não, talvez, toda a gente ao seu redor, percebesse que o seu marido é enganado, faz-te bom, não sei se é assim, e talvez você fosse a última a descobrir, e agora descobriu, e talvez isso termine para alguns, uma separação, até mesmo um divórcio, isto também pode ser, por exemplo, a revelação, imagino que é o, eu estou a pensar novamente no marido, ok? O seu marido, tinha outras, Deus que queira que não, e gastava dinheiro com essa, com essa outra, hipotética pessoa, e talvez você descobre isso, talvez você descobre esse dinheiro que, eu não estou a dizer que vai ser assim, ok? Eu estou só a dar-te outros possíveis exemplos. Isto também é o fim de uma ilusão, conectada com a sua carreira. Ou se, estava muito iludido, ou iludida, naquilo que se refere à sua carreira, isto é o fim de uma ilusão. Perdeu as ilusões todas, naquilo que se referia à sua carreira. Ok? Para outros, pode mesmo ser o fim de uma carreira, você pode estar farto, ou farta, e pode reformar-se, se não é você que se reforma, é, por exemplo, a sua mãe que se reforma, a sua avó que se reforma, até de uma carreira conectada com a medicina. Para outros, pode ser você deixe este emprego, esta carreira, porque vai avançar para outra carreira nova, para outro emprego novo. Ok? depois, vamos para a lua nova, a lua nova que significa novos começos, gêmeos, no seu caso, pronto, já lá dá-se, esta lua nova dá-se a 27 graus de virgem, no seu caso, onde é que ela vai dar-se? Vai dar-se, 1, 2, 3, 4, na sua casa 4. Estes são novos começos, conectados com a sua casa, com o local onde você habita, com o seu ambiente doméstico, é assim, se houve aqui algum divórcio, alguma separação, isso faz sentido, se calhar, a outra pessoa sai de casa, e você tem que encontrar um local novo, porque se calhar, não vai poder arcar com as despesas todas, sozinha ou sozinha, ou, se está tudo bem com o seu esposo ou a sua esposa, você vai, vocês estão a tentar encontrar, sei lá, vão mudar-se para uma casa nova, vão arrendar um novo sítio, ou, pela primeira vez, têm dinheiro para comprar a vossa própria casa, também pode ser isso, para outros, pode ser aqui, renovar a casa, fazem a decisão de fazer renovações em casa, se calhar precisa, se calhar a casa precisa de, sei lá, uma nova pintura, ou, o telhado precisa de ser arranjado, ou algo conectado com as canalizações, ou até nova mobília, ou você decide, sei lá, pode ser até uma coisa simples, redecorar a sua casa, ok? Torná-la mais agradável, mais bonita, também pode ser isso. Para outros, isto é um novo começo conectado, conectados, por exemplo, com alguém, da sua família mais próxima, e eu diria que talvez fosse o seu segundo filho, segundo filho ou segunda filha, imagino que ele ou ela tenha um novo emprego, imagino que ele ou ela, vai, iniciar algum género de estudos, ou de formação, qualquer coisa assim desse género. Ok, agora vamos para o próximo, o próximo signo, que é caranguejo, 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 caranguejo ao câncer, como é que vai ser o mês de setembro de 2017? Para si, caranguejo ao câncer, muito bem, caranguejo, a lua cheia em peixes, no seu caso, vai dar-se a um, como é que ela se vai dar? Onde é que tu estás? Ah, na casa 9. Então é assim, para alguns pode ser, saberem finalmente que acabaram um determinado curso superior, acabou, se calhar tinham uma última disciplina para fazer, uma última cadeira, se faltava entregar a tese, se faltava fazer um último teste ou um último exame, e acabou, pronto, se fez, está feito para outros. Infelizmente, pode ser, terem que abandonar um determinado curso universitário, porque não há ninguém para isso, ou por qualquer outra razão, ou até por motivos de saúde. Há aqui problemas de saúde, e você vai ter que abandonar, pelo menos momentariamente, não é para sempre, este curso universitário. Para outros, é o fim de uma viagem que fizeram ao estrangeiro. Agora, esta viagem pode ter sido por motivos profissionais, por exemplo, deixe-me só ver onde é que está aqui, Júpiter, ou para, por motivos de, para, sei lá, por férias. Imagine que você foi ao estrangeiro, e ficou em casa de, de famílias, de familiares. Imagine que você tem, por exemplo, um irmão no estrangeiro, e faz de conta que você vive no Brasil, e tem um irmão, que vive em França, e o irmão casou-se, com uma francesa. Então, você poderá ter estado, uma semana ou duas, em França, e ficou na casa do seu irmão, com a mulher dele, que é francesa. Eu estou a dar um exemplo, não faço ideia. Isto também pode ser o fim, de estudos metafísicos, por exemplo, se calhar você começou, sei lá, fez um, a estudar, tarô, ou runas, ou astrologia, qualquer coisa desse género, e é por volta desta altura, de 6 de setembro, que isso acabou, que esse curso acabou. Ou, a casa 9, também é a casa conectada, com a lei, com a justiça. Isto pode ser o fim, de um caso, que estava em tribunal, que pode ter terminado, de uma maneira, que não lhe vai agradar nada. Você pode sentir-se, vitimizado, ou vitimizada, relativamente, à decisão, que veio do tribunal, e esta decisão, poderá estar conectada, com, com família, e com propriedades, talvez até, com propriedades, no estrangeiro, no exterior. ou até, por exemplo, com, se você teve, aqui, um filho, ou uma filha, se você teve filhos, com alguém, que era estrangeiro, e depois, esta pessoa, foi para o estrangeiro, e levou o seu filho, ou a sua filha, e você colocou, o caso em tribunal, pode haver, aqui, uma finalização, desse caso, que está em tribunal, mas você não vai gostar, do resultado. Até, a pessoa, por exemplo, faz-te conta, o pai está no estrangeiro, e você está, na sua terra natal, com o seu filho, e a decisão, que vem do tribunal, é que você tem que deixar, que o seu filho, uma vez por ano, vá visitar o pai ao estrangeiro, por exemplo, e você não vai gostar. Algo assim, desse género. Agora, depende, depende de caso para caso. Isto também pode ser. o fim de uma relação, com um cunhado, ou com uma cunhada, porque se chatearam, por exemplo, ou o seu cunhado, ou a sua cunhada, deixar de ser o seu cunhado, ou a sua cunhada, porque houve um divórcio. Também pode ser isso. Ou seja, também pode ser algo, conectado com um cunhado, ou uma cunhada, que não o vai, afetar a si, ou vai afetar a si, carangueja o câncer, mas você é testemunha disso. É algo, até pode ser o fim de uma doença, de um cunhado, ou de uma cunhada. Até pode ser, que um cunhado, ou uma cunhada, lhe diga, oh, eu estou doente, eu não sabia que estava doente, mas estou doente. Pode ser que, isso lhe seja revelado. Ok? Pode ser que um cunhado, ou uma cunhada, vá ao estrangeiro, por motivos de saúde. Também pode ser isso. Ok? Há aqui, muitas formas de ler, a mesma lunação. Agora, vamos para a lua nova, carangueja o câncer. a 20 de setembro, a 27 de virgem, que no seu caso, onde a casa vai dar? Vai dar-se na casa 3. Isto são aqui. Por exemplo, novos começos, novos inícios, na vida de um irmão seu, ou uma irmã sua, eu diria, talvez até que fosse o irmão mais novo, mas não necessariamente. Isto também é uma altura em que você está a receber muitas mensagens, muitos e-mails, isto pode ser a nível pessoal, mas também pode ser a nível de trabalho, de repente, há uma enchente de e-mails, de mensagens, e você tem que lidar com isso tudo, e mal tem tempo para lidar com isso tudo, vai ficar assim, um bocado estressado, ou estressada, montes e montes de trabalho, por exemplo. Para outros, é iniciarem um curso, que pode ser um curso de formação, pode ser um curso conectado com o seu emprego, por exemplo. Pode ser um curso que você faz pelo que quer, não porque é obrigado ou obrigada, por exemplo. Pode ser até um curso de línguas, você decide, vou dar aqui um exemplo, imagino que você trabalha numa determinada companhia, numa determinada empresa, e você, agora vou dar este exemplo, trabalha em call center, e faz apoio ao cliente, e atende duas linhas, ou atende várias linhas, mas fala em duas línguas, fala em português e em inglês, mas você, mas há outra linha, que é a linha em espanhol, e você quer também atender essa linha, porque se atender essa linha, faz-te conta, não é? iria receber um bónus, supostamente, então decide, ok, eu vou aprender espanhol, que é para daqui a dois ou três anos, começar a atender a linha do espanhol, que é para poder ganhar mais, eu estou a dar isto apenas como exemplo. Eu não sei se é assim, não é? porque onde eu trabalhei em call centers, eu atendia várias línguas, várias linhas, e também atendia em inglês, e não tinha bónus nenhuns, só por atender em inglês, não, e havia colegas que atendiam em francês, portanto, portanto, eu estou a dizer isto como exemplo, mas pode ser outra coisa qualquer, até pode ser um curso de contabilidade, não é? Qualquer coisa a ver com números, também. Mas eu acho que é algo que você poderá eventualmente usar no seu emprego, mais tarde, porque você já está a pensar no futuro. Vai ter boas notícias a nível de dinheiro, mais ou menos, por volta de 20 de setembro. Ótimas notícias, notícias que lhe vão agradar muito. Em termos de dinheiro, em termos de ordenado, se calhar recebe um bónus, se você está envolvido em vendas, ou envolvido em vendas, então recebe uma comissão, mas vai ficar muito contente naquilo que se refere a vendas, naquilo que se refere ao seu salário. Eu diria, isto é a lua nova. Ok? Agora vamos para o signo. Onde é que estamos? Signo de leão, 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 leão. Leão, 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 leão. Leão, como é que vai ser? O mês de setembro de 2017, para si, leão, a lua cheia, quase a 14 graus de peixes, que acontece a 6 de setembro, no seu caso, leão, onde é que esta lua cheia, lua cheia, estes fins ou combinações, se dá? Nasce na casa 8. Nasce na casa 8. Então, a casa 8, está conectada com finanças partilhadas, com investimentos, com heranças, com bolsas, perdão, com seguros, com impostos, com morte também. Perdão, peço desculpa. Então, é assim, para alguns, para alguns, pode haver aqui a indicação, por exemplo, se você votou para a para a universidade, e se você se candidatou, leão, a algum género de bolsa para poder estudar. Então, por volta de 6 de setembro, você recebe a notícia de, de, que, que, que o vai informar ou o vai informar se recebeu ou não recebeu esta bolsa. Ou seja, alguns vão saber que sim, que receberam esta bolsa de estudos, outros vão, vão, vai-lhes ser comunicado que não, não foram escolhidos. Depende, ok? Depende de caso para caso. Outros, a casa 8 também é, como já disse, é a casa das finanças partilhadas. Imagino que você, faz de ponto, a Deus queira que não, perdeu o emprego. Ok? Então, está agora a receber, e, recebeu o subsídio de desemprego. Recebeu o subsídio de desemprego durante algum tempo, e pode ser que o subsídio de desemprego não é para sempre, termina aquilo, depende, e depois depende pessoa para pessoa, para pessoa, não sei como é que é, nos outros países, mas aqui em Portugal, depende da idade que se tem, ou seja, o tempo que se fica a receber o subsídio de desemprego, depende de vários fatores, um dos quais é a idade. Uma pessoa que é mais jovem, recebe durante menos tempo, e uma pessoa que é mais velha, recebe durante mais tempo. Portanto, depende de caso para caso, e nunca é o valor que recebia no emprego, nunca, nunca. é sempre muito menos, mas incomparavelmente menos. Portanto, alguns poderão, esse subsídio de desemprego pode acabar agora, por volta de 6 de setembro, o leão, acabou, pronto. Para outros, até pode ser que, se você tiver uma determinada bolsa para estudar, também pode acabar agora. para outros, você poderá receber a comunicação de que vai receber, por exemplo, o subsídio de desemprego. Por exemplo, perdeu o emprego, candidatou, candidato sim, não é candidato, senão é candidato, é outro nome, mas requeriu que lhe fosse, requeriu o subsídio de desemprego, e poderá receber a comunicação de que sim, de que foi aceito, que vai receber, e vai receber a comunicação de que vai ser durante tanto tempo, e vai receber o tanto por mês. Mais, o que é que isto pode ser mais? Isto pode ser a comunicação relativamente a uma herança, você descobre, por exemplo, alguns poderão saber, poderão, sim, pode haver aqui um irmão, ou uma irmã, que estava no estrangeiro, e que poderá ter falecido, e você, por exemplo, para alguns pode ser essa, pode ser esse o caso, ou seja, a comunicação de que houve aqui um irmão, ou uma irmã, que faleceu num estrangeiro. Para outros, pode ser, isto é uma coisa que já era conhecida, você já sabia, e você descobre que este irmão, ou irmã, lhe deixou alguma coisa, em termos de herança. Há aqui uma herança, que você poderá, eventualmente, receber. Se não for um irmão, ou uma irmã, até pode ser um vizinho, até pode ser um vizinho, que lhe deixa qualquer coisa no testamento, não necessariamente, assim, uma coisa enorme, sei lá, imagino que havia, assim, um vizinho, ou uma vizinha sua, que era muito, era uma pessoa, uma pessoa instruída, era uma pessoa, com grande, com muito gosto, com muito bom gosto, estético, a nível estético, e muito educada, também, imagino que, de vez em quando, você ia ter, com esse seu vizinho, ou vizinha, e admirava, um determinado, sei lá, um quadro, que eu tinha, ou ela tinha, admirava um determinado objeto, mas admirava apenas, porque achava que era muito bonito, imagino que esta pessoa, bate a bota, Deus queira que não, mas imagino, eu estou a dar apenas exemplos, ok? e estou a ler, de acordo com a simbologia, aqui dos vários elementos, astrológicos, porque isto depende, de pessoa para pessoa, eu realmente, não faço ideia, ok? Imagino que esta pessoa, realmente bate a bota, e você depois, é-lhe comunicado, pelo advogado desta pessoa, ou pela advogada, que você recebeu, este objeto, que você tanto admirava, e quando você admirava, este objeto, não era com a intenção, de ficar com ele, apenas achava bonito, não sei se me explico, espero que estava, me fazer entender, portanto, até pode ser, algo que lhe é dado, algo que lhe é legado, neste género, de circunstâncias, para outros, isto também pode ser, saberem que, não vão ter direito, a nenhum tipo, de herança, seja de quem for, ok? Se houve aqui, uma morte no seu meio ambiente, na sua família, você não vai ter direito a nada, depende, ok? Isto depende, caso para caso. mais. Isto é também, por exemplo, tem que ter cuidado, com os seus cartões de crédito, porque pode haver aqui fraude, tenha isso, com os cartões de crédito, com as compras que faz online, através da internet, tenha muito cuidado com isso, porque poderá haver aqui, algum género de fraude, e você poderá perder dinheiro, tenha cuidado com isso. Mais. Isto também, pode ser algo conectado, com os impostos, ou, se você teve problema, em pagar impostos, e pediu, algum género, de plano de pagamento, ao Estado, e lhe foi concedido, esse plano de pagamento, então é agora, por volta de 6 de Setembro, que acaba de pagar, a última tranche que devia, ou, algum género de imposto, que nunca mais vai ter de pagar, seja qual for o motivo, ou, iluminar, por exemplo, se você tinha, vários seguros, então decide iluminar alguns, se você tinha, vários cartões de crédito, decide iluminar alguns, porque, por motivo de dinheiro, não é? Portanto, há aqui, muitas formas de ler, esta, esta alunação, agora, nós vamos, para, Italião, para a Lua Nova, a 27 graus de Virgem, e onde é que se dá, no seu caso? Há outra coisa, que eu não mencionei antes, a Casa 8, como eu disse, é a Casa das Finanças Partilhadas, isto pode ser que, poderá, para alguns, você perder o emprego, ou pode ser, o seu esposo, ou sua esposa, parceira ou parceira, que possa, eventualmente, perder o emprego, fazendo com que haja, uma diminuição, do dinheiro, que vocês têm, em conjunto, ou não necessariamente, perder o emprego, mas, por exemplo, se o seu esposo, ou esposa, ganhava, além do salário, também ganhava comissões, faz-se conta, aquilo ou ela, está conectado, com vendas, então, se calhar, baixam essas comissões, então, há aqui, uma mudança, relativamente, ao dinheiro, que ambos têm, e que ambos partilham, sem que haja, necessariamente, aqui, a perda de emprego, a perda de emprego, depois, Leão, com a Lua Nova, em Virgem, no seu caso, dá-se na Casa 2, que é novos começos, conectados, com o seu salário, com o dinheiro que você ganha, ok, eu acho que, estes novos começos, é assim, para alguns, pode ser aqui, um novo emprego, que vai determinar, um salário, isto, você até pode ter, um emprego normal, e decide, porque está a haver aqui, modificações, relativamente, ao dinheiro que você tem, com o seu esposo, ou a sua esposa, decide, encontrar, um segundo emprego, além daquilo que você já tem, ou, se não for isso, você decide, abrir um negócio seu, à parte, que até pode ser feito, online, que até pode ser feito, através da internet, e é por volta, de 20 de setembro, que, que você, que você faz isso, se você recebeu, por exemplo, aqui uma bolsa, seja de que tipo for, uma bolsa de investigação, uma bolsa para estudar, talvez agora, por volta de 20 de setembro, é quando comece a receber, o dinheiro dessa bolsa, implementar um novo género de orçamento doméstico, ou seja, se faz conta, que não sabia muito bem, como é que gastava o dinheiro, então, decido, vou olhar para as minhas contas, e vou ver exatamente, onde é que eu gasto o dinheiro, para poder estabelecer um orçamento doméstico, que possa seguir, e para saber exatamente, para onde é que vai o dinheiro, de que maneira que você gasta o dinheiro, também pode ser isso, mais, você também poderá estar a pagar, poderá ter iniciado algo novo, por exemplo, pode ter decidido comprar algo, por por prazer, também pode ser isso, a casa 2 também está conectado com, não é bem com o prazer, mas é com aquilo que nos dá conforto, portanto, você, faz de conta que você, vou usar este exemplo outra vez, é uma alma criativa, os leoninos são pessoas criativas, e quer aprender, sei lá, o que é que quer aprender, quer aprender a fazer bonecas, eu não faço ideia, porque é algo que lhe traz conforto, porque é algo que, que a faz sentir bem, ou que o faz sentir bem, então, vai investir nisso, digamos, é algo que você faz, é algo que você compra, para lhe dar conforto, para lhe proporcionar conforto, de alguma maneira, ok? Agora, nós vamos, para onde? Para onde é que nós vamos? Estamos em leão, 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 agora, vamos para o signo de virgem, signo de virgem, 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 como é que vai ser, o mês, de setembro, de 2017, para si, a lua cheia, a 6 de setembro, que acontece, quase a 14 graus, no signo de peixes, no seu caso, está-se na casa 7, é assim, para alguns, isto pode ser, o término, de uma relação, você já estava com alguém, há bastante tempo, mas as coisas não funcionaram, ou já não funcionavam, há bastante tempo, e há aqui uma separação, ou há aqui um divórcio, as coisas não funcionavam, porque se calhar, a outra pessoa mentia muito, ou a outra pessoa, tinha algum problema, de adição, drogas, álcool, ou até, por problemas mentais, a outra pessoa, se calhar, poderia ter, ou poderá ter, eventualmente, problemas mentais, e você já não consegue aguentar, então tem que, é assim, deixe esta pessoa, pode haver aqui, várias questões, ou a outra pessoa, engana, mente, e depois, diz que não, que não fez nada, é assim, as coisas não estavam a funcionar, e pode haver aqui, um relacionamento, que acaba, para outros, pode haver aqui, um contrato, que é finalizado, que é terminado, que chega ao fim, isto pode ser, um contrato de trabalho, não é? Isto também pode ser, um contrato daqueles, que a gente tem em casa, do género, sei lá, o contrato, para, televisão, fone, internet, pronto, acabou, e você acha, que lhe estavam a cobrar, muito dinheiro, e pronto, acabou, acabou, não quer voltar, a contratar os serviços, desta empresa, vou para outra empresa, ou, mais o que é? Isto também pode ser, algo conectado, com o seu esposo, ou a sua esposa, com o seu parceiro, ou o seu, perdão, ou a sua parceira, algo que termina, perdão, na vida dele, ou na vida dela, o que é que pode ser? Terminar o emprego, mas isto também, é assim, se calhar terminou o emprego, porque vai para outro sítio, também pode ser isso, isto também pode ser, algo que finaliza, isto também é, o fim de uma ilusão, na vida do seu segundo filho, ou da sua segunda filha, é aquele que nasceu, em segundo lugar, e ela ou ela, estava iludido, relativamente a alguma coisa, e essa ilusão, acaba, ilusão acaba, ou é algo que termina, na vida do seu segundo filho, ou da sua segunda filha, um emprego, por exemplo, uma relação, os estudos, tanta coisa, isto pode ser, uma série de coisas, ok? Virgem, isto também, é, a casa 7, também é a casa, dos inimigos declarados, se calhar, havia aqui, algum género de inimigo, que você tinha, virgem, que você não sabia lá, muito bem quem era, mas se calhar, a 6 de setembro, já faz ideia, de quem possa, de quem possa ser, ok? E, e é o fim, também, eventualmente, para alguns, da influência nefasta, de um inimigo declarado, também pode ser isso. Depois, virgem, a 20 de setembro, temos aqui, uma lua nova, que é exatamente, a sua lua nova, na sua primeira casa, na sua casa 1, portanto, é um novo começo, para si, a todos os níveis, isto se você, deixou uma relação, se deixou uma relação, aqui um novo começo, isto vai determinar, um novo começo, na sua vida, ok? Mais, o que é que isto pode ser mais? Ou se pode ser, uma coisa muito simples, sei lá, pintar o cabelo, mudar o penteado, comprar roupa nova, começar a fazer, começar a fazer exercício físico, começar a correr, por exemplo, isto também pode ser, um novo emprego, que você tenha que fazer, que você, perdão, pode ser que você encontre, um novo emprego, é algo novo na sua vida, é uma mudança na sua vida. que pode requerer, algum género de sacrifício, e de ajuste, a nível financeiro, ou se está tudo bem, com a sua esposa, ou a sua esposa, poderá requerer, um ajuste, ou um sacrifício, a nível dos dois, em termos financeiros, imagine que este seu novo começo na sua vida, é voltar para a escola, voltar para a universidade, e vai ter que pagar isso, então, os dois, têm que, sacrificar-se, a nível financeiro, para que você possa, voltar a frequentar as aulas, voltar para a universidade, por exemplo, isto aqui, também poderá, implicar, o pedido, de, o pedido de um empréstimo, por exemplo, ao banco, para financiar, este seu novo começo na sua vida. Agora, vamos, para, qual é o signo? Já estou perdida. Libra, balança, ou Libra, balança ou Libra, como é que vai ser, o mês, de setembro, de 2017, para si, a lua cheia, em peixes, quase a 14 graus de peixes, a 6 de setembro, onde é que vai ocorrer, no seu caso, balança ou Libra, no seu caso, ela vai dar-se aonde? Vê que ela está, na casa 6. É assim, para alguns, isto pode ser, o fim de um emprego, um fim de um trabalho, se calhar, você deixa este emprego, porque vai começar um novo emprego, noutro sítio, também pode ser isso, para outros, pode ser, colegas que se vão embora, há aqui um colega que, que parte, há uma série de colegas, que é despedido, se há aqui um colega, que se vai embora, eu diria que é uma mulher, e esta mulher vai-se embora, por problemas de saúde, ou porque, enganou e roubou muita gente, ou porque, tinha problemas, ou tem problemas de adição, drogas e, e álcool, ou, por problemas mentais, portanto, problemas de saúde, a nível mental, várias, várias formas de ler aqui, isto também pode ser, o fim, de um problema de saúde, por exemplo, assim, para alguns, nativos, do signo, do signo de Libra, ou balança, pode haver aqui a indicação, de que, há algum género, de problema, de saúde, e você não sabia, não tinha conhecimento, desse problema de saúde, e agora já tem, porque, lua cheia, são culminações, de alguma maneira, também são revelações, para outros, pode ser o fim, de um problema de saúde, para outros, pode ser, receber, os exames, se calhar foi ao médico, e é agora, por volta de 6 de setembro, que recebe, os exames médicos, por exemplo, mais, pronto, isto é, acho que disse tudo, relativamente, agora, relativamente, à lua nova, balança, ou Libra, relativamente à lua nova, que se dá, no signo de Virgem, no seu caso, está-se na casa 12, portanto, isto é aqui, realmente, uma altura, em que você quer, se calhar, quer estar um bocadinho, mais sozinho, ou mais sozinha, é assim, alguns poderão, reformar-se, alguns poderão, no fim de setembro, ou em setembro, reformar-se, deixar de trabalhar, e vão, e no fim de setembro, com a lua nova em Virgem, vai haver aqui, um período, de maior isolamento, talvez, talvez, algum período, assim, um período, de alguma tristeza, mas, um período, em que não querem estar, de ver ninguém, também, mas, este isolamento, também, poderá ser, uma necessidade, uma necessidade, de solidão, ok? Para outros, pode haver aqui, realmente, a confirmação, de um problema de saúde, e vão ter que começar, a lidar com este problema de saúde, para outros, ainda, isto pode ser, a revelação, de um segredo, um segredo, vem à tona, um segredo, é revelado, esqueletos, no armário, não sei o quê, este segredo, poderá ser, conectado, com um irmão, com um irmão, mais novo, algo que um irmão, mais novo, sempre escondeu, e que, você só sabe agora, balançou, ou libra, quando este irmão, mais novo, já é mais velho, pode ser, pode ser, uma irmã, eu disse irmão, mais novo, mas pode ser uma irmã, já estou a pensar, em irmão mais novo, mais o quê? Acho que é tudo, isto também pode ser, para outros, para outros, pode ser, aqui, um romance, amoroso, cármico, com uma pessoa, que é mais nova, ok? Você poderá, pensar, encontrou, a alma gémea, o amor, da sua vida, poderá iniciar, um romance, secreto, com uma pessoa, que é mais jovem, ok? Balança, ou libra, agora, vamos para o signo, de escorpião, 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 como, é que, vai ser, mês, de setembro, para si, escorpião, então, a 6 de setembro, a lua cheia, quase a 14 graus, de peixes, no seu caso, vai dar-se na casa 5, isto é assim, para alguns, pode haver aqui, o início, de um romance, amoroso, sim, você poderá, conhecer alguém, ou já pode ter, conhecido esta pessoa, há algum tempo, mas, começa aqui, uma nova história, de amor, com alguém, com alguém, que você, tem aqui, o sentimento, de ser, a sua alma gêmea, de ser, aqui assim, para si, esta é a pessoa ideal, é, é, é o, é o amante ideal, é a namorada ideal, é o namorado ideal, é a pessoa, com quem sempre sonhou, é a sua alma gêmea, é aquilo, é como você se sente, os seus amigos, não vão fechar lá muito, há aqui um amigo, em particular, que, vai ser um bocadinho, mais hostil, mais agressivo, ou agressiva, relativamente a este seu namorado, ou namorada, para outros, há o acabar, de um romance, há um romance, que chega ao fim, que acaba, porque esta pessoa, talvez, lhes estivesse a mentir, lhes estivesse a enganar, ou as estivesse a enganar, de alguma maneira, talvez esta pessoa, que tivesse problemas, a nível, a nível mental, a nível de, de, de vícios, não é, é assim, e, 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 acabou, pronto, o romance, o romance acabou, porque, você percebeu que esta, você não, não via esta pessoa, por aquilo que ele, ou ela era, você via a ilusão, você via a fantasia, e, de repente, agora, por volta de 6 de setembro, vê, a pessoa com quem está, tal como ele, ou ela é, e isso vai fazer, como talvez, a relação acabe, ok? Para outros, isto pode ser, o fim de um projeto criativo, há um projeto criativo, que você tinha, que acaba, que você termina, por exemplo, ou se você tem aqui, algum género de, de hobby, de passatempo, então, por volta de 6 de setembro, poderá, poderá ter que, terminar esse hobby, ao passatempo, porque, se calhar, por várias razões, ou porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, eu vou dar o mesmo exemplo, aulas de pintura, se calhar, já não tem dinheiro para voltar, não é? Se calhar, não há, não há, não há, para continuar, aliás, se calhar, não há aqui, fundos a nível, ou por qualquer outro motivo, não é? Imagino que você muda-se para outra cidade, faz-te conta, vou dar aqui o exemplo, você está em Lisboa, ou você vive no Algarve, vou usar o exemplo de Portugal, vive no Algarve, que é no Sul, e tem, e vai, e tem a sua vida no Algarve, e, recebeu aqui uma ótima proposta de trabalho, e agora vai viver para o Norte, vai viver para o Porto, e é lá que vai ter um novo emprego, então não pode continuar com as aulas de pintura, então tem que as acabar, não é? Tem que acabar com elas, não necessariamente porque não há dinheiro, mas porque vai para outra cidade, e é impossível, não é? mais, isto pode ser algo que termina na vida do seu primeiro filho, ou da sua primeira filha, algo que termina na vida dele ou dela, isto pode ser um que começa, ele ou ela termina com o namorado, ele ou ela termina um emprego, é algo que acaba na vida dele ou dela, isto até é, por exemplo, imagino que ele ou ela tem aulas de natação, então, pode ser que as aulas de natação acabem, não é? Isto pode ser um fim natural, ou um fim também pela mesma razão, imagino que ele tem aulas de natação, mas agora vai para a universidade, e já não tem tempo, também pode ser isso, há várias formas de ler a mesma lunação, ok? Depende de caso para caso, não especule na bolsa, porque você pode perder muito dinheiro, ok? Agora, vamos para a lua, a lua nova, que são novos inícios, novos começos, escorpião, vamos a escorpião, já, então, a lua nova, a 20 de setembro, a 27 graus de virgem, no seu caso, dá-se na casa 11, isto são, novos objetivos, que você está a delinear para si, você tem novas metas, você está a formalizar, a formar novos planos, o que é que eu quero para a minha vida, há aqui novos desejos, que você deseja concretizar, e você está a planear, a planear a forma como é que há de concretizar estes desejos, que você quer realizar, novos planos, novas metas, para outros, há aqui uma nova amizade, que entra na sua vida, esta amizade pode ser, de uma pessoa mais jovem, pode ser de um rapaz mais jovem, por exemplo, não necessariamente, não é, mas eu estou a pensar que é mais um, é um rapaz mais jovem do que você, escorpião, isto também pode ser, benefícios que você ganha, conectados com o seu emprego, e com a sua carreira, mais, também poderá ser, por exemplo, você entrar numa, numa, num determinado grupo, numa determinada grande instituição, portanto, pode até ser um novo emprego, mas não necessariamente, o que é que pode ser mais, pode ser um novo começo, na vida, de um amigo seu, ou de uma amiga sua, imagina que o seu amigo, ou a sua amiga, é pai pela primeira vez, pode ser isso, ou pode ser que ele, ou ela encontre, tenha aquele emprego de sonho, que ele, ou ela sempre quis ter, escorpião, portanto, depende de caso para caso, agora, vamos, para o signo, de, sagitário, 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 como é que vai ser? um mês, de setembro de 2017, para si, sagitário, muito bem, 6 de setembro de 2017, dá-se uma lua cheia, quase a 14 graus, no signo de peixes, e no seu caso, sagitário, onde é que ela se vai dar? Ela dá-se na casa 4, portanto, tem aqui, o fim, ou a culminação, conectada com a sua casa, com o sítio, onde você habita, com o seu lar, com o seu espaço doméstico, ou com a sua família mais próxima. Pode haver aqui, para alguns, a mudança de casa, você sai de uma casa e vai para a outra, pode arrendar, pode comprar, por exemplo, para outros, pode haver aqui, perder uma casa, Deus queira que não, perder uma casa porque não há dinheiro, para pagar, ou perder uma casa, por questões de água, assim, tenha cuidado com tudo, tudo o que for água, tente prevenir-se, tente prevenir a sua casa, naquilo que estiver conectado com a água, ou seja, veja a canalização, esta é uma boa altura, 6 de setembro, aliás, 6 de setembro também pode ser, como isto não é uma lua cheia, pode ser que havia problemas de canalização, e é agora, 6 de setembro, que estes problemas estão resolvidos, ou seja, não é necessariamente uma coisa má, mas, mas também pode ser assim, inundações, mas, não necessariamente porque chove muito, mas porque, sei lá, você deixa a torneira, esquece da torneira, da casa de banho aberta, e aquilo, e vai sair durante o fim de semana, e depois volta, e a casa está toda inundada, Deus queira que não seja isso, não é? Mas também pode ser isso. Isto é também, por exemplo, se há alguém que está doente na sua família, pode haver a finalização dessa doença, ok? Se havia aqui algum género de doença, essa doença está resolvida, está finalizada, está... foi resolvida, foi curada, foi tratada. para outros, se não sabiam que havia uma doença, é aqui uma doença que é, que vem à superfície, é descoberto de que há alguém da sua família, mais próxima que está doente. Isto pode ser a nível físico, como a nível mental, por exemplo. Isto também pode ser depressão, por exemplo. É assim, há muitas formas de ler esta, esta lunação, vamos para a lua nova, sagitário, a lua nova, sagitário, que acontece a 27 graus do signo de virgem, onde é que ela se vai dar, no seu caso, sagitário, ela vai dar-se na casa 10. Portanto, isto é aqui, sagitário, novos começos naquilo que se refere à sua carreira, ao seu emprego, alguns poderão mudar de trabalho, ir de uma empresa para outra, pode haver aqui uma elevação do seu estatuto social, você poderá ser promovido ou promovida, alguns poderão iniciar uma nova carreira, sair de uma carreira e entrar para outra, para outros pode haver aqui um novo chefe, este novo chefe, ou uma nova chefe, este chefe vai ser uma pessoa mais jovem, e é uma pessoa extremamente desperta, muito astuta, muito inteligente, nova, ou pelo menos que tem uma aparência muito jovem, eu acho que vai ser um homem, acho que posso estar enganada, e que tem uma capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Multitasking, é um gênio do multitasking, este novo chefe, seja lá quem for, pode ser um homem, pode ser uma mulher, estou a pensar que tem mais homem, tem uma aparência muito jovem, eu diria. Isto também pode ser um novo começo na vida, por exemplo, de alguém da autoridade na sua família, pode ser pai, pode ser avô, pode ser mãe também, ou avó, o que é que é um novo começo? Pode ser, por exemplo, reforma, se o seu pai se reformar, ou o seu homem se reformar, ou a sua avó se reformar, ou avô, isto é um novo começo na vida dele, ou dela, certo? Ok, agora vamos aqui para o signo de Capricórnio, 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 como é que vai ser o mês de Setembro? Para si? Setembro, então, a lua cheia que acontece a 6 de Setembro, vai dar-se quase a 14 graus, que é o signo de Peixes, e no seu caso, esta abonação, dá-se na casa, na casa 3, portanto, isto é, por exemplo, algo conectado, o fim, a uma acumulminação, conectada com um irmão, ou uma irmã, por exemplo, se você já estava a ter problemas com um irmão ou uma irmã há muito tempo, porque esta pessoa tinha problemas mentais, porque esta pessoa tinha problemas, tinha vícios, ou porque esta pessoa simplesmente é uma pessoa que mente e engana, ou porque tinha problemas de saúde, também, outro género de problemas de saúde, se tinha problemas sérios com um irmão ou uma irmã, estes problemas acabam, se calhar, porque você decide deixar de lidar com esta pessoa, por um lado, ou é o seu irmão ou a sua irmã que deixa de lidar consigo, e que o acusa de mil e uma coisas, por um lado, por outro, isto é, se está tudo bem com o seu irmão ou a sua irmã, se ele tinha algum género de problema de saúde, este problema de saúde poderá ser resolvido, agora por volta de 6 de Setembro, ou se não havia nenhum problema de saúde, pode ser que haja aqui um problema de saúde que seja descoberto, que seja revelado, o que é que mais é que pode ser? Isto pode ser também uma viagem curta, que você faz, que é o fim de uma viagem curta, perdão, ou você decidiu, sei lá, o fim de semana, passar o fim de semana ao lago, se houver aqui um lago, ou tem uma casa na praia, ou há um familiar, ou tem tios e primos que têm uma casa na praia, então pode ter ido passado o fim de semana, ou três dias, é essa casa na praia, e agora isso acabou, e está a regressar a casa, também pode ser isso. Não compre nenhum género de carro, só se tiver que comprar um carro, não compre, espere, porque se comprar, mesmo que a viatura seja nova, vai ter problemas, pode funcionar muito bem ali no stand, no stand de automóveis, pode ser novinho em folha, pode ser linda, pode ser incrível, mas vai chegar a casa, e vai ter problemas. Não compre nada, não compre nenhum género de automóvel, nada. Se o seu carro tiver problemas, mecânicos, tenha cuidado com o mecânico, onde você vai colocar o seu carro a arranjar, porque este mecânico, pode ser assim um bocadinho trafulha, Deus queira que não. Para o outro, isto também pode ser um carro, que já não tem arranjo, que já acabou, morreu, não há mais nada, que se possa fazer com este carro. E eu diria que é problemas de óleo, qualquer coisa relacionada com óleo. Mais. Isto é um vizinho também, um vizinho ou uma vizinha, algo que termina na vida de um vizinho, se olha uma vizinha sua. Se você tinha problemas com esta pessoa, deixa de ter problemas, porque sei lá, sei lá, se calhar esta pessoa vai-se embora, ou você deixa de falar com este vizinho, ou esta vizinha. Ou há algum género de revelação, conectada com o vizinho seu, ou uma vizinha sua. Também pode ser. Isto pode haver aqui uma mensagem, que lhe é enviada, que é uma mensagem um bocadinho... As mensagens que lhe possam eventualmente ser enviadas, Capricórnio, podem ser mensagens que não lhe dizem a verdade toda, que não lhe revelam a verdade toda. Isto podem ser mensagens a qualquer nível, a nível pessoal, mas também a nível profissional. Eu diria que talvez a nível profissional, qualquer mensagem que lhe seja enviada a nível profissional, não tem informação toda. Não necessariamente de propósito, mas porque pode ter havido um esquecimento. Reveja todas as mensagens que lhe forem enviadas e quando você for enviar qualquer género de mensagem, reveja várias vezes. Porque pode haver aqui algo fundamental, um elemento fundamental de que você esteja a esquecer, Capricórnio. Depois, a Lua Nova, a 20 de Setembro, que se dá a 27 graus de Virgem. No seu caso, Capricórnio, onde é que ela se dá? Ela dá-se na casa 9. Então, para alguns, pode haver aqui o início de estudos superiores. Alguns poderão realmente voltar, regressar à universidade, ou para começar um curso novo, ou para irem para um curso de mestrado, ou para fazerem pós-graduação. Outros até, de repente, pensei, se você é, por exemplo, um professor universitário, ou uma professora universitária, vai avançar na sua carreira. Mais, o que é que isto pode ser mais? Para outros, pode ser uma viagem a um estrangeiro. Você terá que fazer algum género de viagem a um estrangeiro. Isto é motivos profissionais, por motivos profissionais, ou por motivos pessoais. Mas isso vai implicar algum género de sacrifício a nível doméstico, e a nível da sua família. Imagino que, por motivos profissionais, você vai ter que ir durante duas semanas para a China. Não sei, estou a inventar. Então, quem ficar em casa vai ter que fazer tudo. Vai ter que tomar conta dos filhos, vai ter que arrumar a casa toda, vai ter que lidar com todas as responsabilidades, porque você vai ter que sair de trabalho e vai com um país estrangeiro. Estou a dar todas as possibilidades. Outra forma de ler é algum género de problema, não é bem problema, mas questão a nível judicial. Questão algum caso que está em tribunal. Agora, este caso que está em tribunal pode ter sido posto em tribunal por sua iniciativa ou por iniciativa de qualquer outra pessoa. Capricórnio. E poderá estar a lidar com o motivo deste caso que está em tribunal, poderá estar conectado com um rapaz jovem, com um jovem rapaz. Quando eu digo jovem, pode ser 8, 9 anos, uma coisa assim. Até pode ser mais novo. Mas não necessariamente. Imagino que há um caso em tribunal e você foi escolhido como jurado ou jurada. Então, vai ter que ir todos os dias para o tribunal para ouvir o caso e isso vai implicar algum género de ajuste a nível doméstico. Então, quem fica em casa é quem tem que fazer o trabalho todo porque você até agora está agarrado ou agarrada em tribunal durante duas semanas ou um mês porque é jurado ou jurada. Qualquer coisa assim desse género. Isto também pode ser, por exemplo, começar a ter um interesse por matérias metafísicas e começar a estudar este género de matérias esotéricas. Começar a ler sobre astrologia, tarô, sei lá, budismo, seja o que for. Para outros ainda é alterar a forma, é alterar os seus hábitos diários, os seus hábitos, alterar a forma como você se alimenta por motivos religiosos. Também pode ser isso. Ok? Talhar você converteu-se a algum género de religião em que vai ter que sacrificar, tem que mudar os seus hábitos só tem que alterar a forma como se alimenta. Ok? Agora vamos para o próximo signo que é aquário. Aquário, aquário, aquário. Como é que vai ser? O mês de setembro de 2017. Para si, aquário, vamos ver, a 6 de setembro há uma lua cheia quase a 14 graus do signo de peixes no seu caso e estudar-se na sua casa 2. Isto pode ser o fim, uma finalização conectada com o seu salário. É assim, se você está a sair de um emprego para o outro, por volta de 6 de setembro é quando você recebe o seu último salário. Há aqui mudanças conectadas com o dinheiro que você ganha. o dinheiro que você ganha, se calhar porque perdeu o emprego, Deus queira que não, ou se calhar porque sai de um emprego e vai para o outro, portanto, há mudanças a esse nível, ou se está tudo bem e só se vai continuar na mesma empresa e na mesma companhia, então, há mudanças na forma como é pago o salário. Se calhar, você pensava que lhe ia ser dado um determinado valor e afinal de contas o valor que lhe há dado é outro. Isto tanto pode ir para um lado como para o outro. Por exemplo, podem pagar muito como podem pagar pouco. Depende. Se lhe pagarem muito, isto pode ser um engano. Pode haver aqui também algum género de enganos conectados com o salário que você ganha, com o dinheiro que você ganha. E você pode ter múltiplas fontes de rendimento. Pode haver aqui uma fonte de rendimento que desaparece e você não estava à espera. depois aquário agora vamos para a lua perdão, a lua cheia, a lua nova, a lua nova aquário a 20 de setembro a 27 graus do signo de virgem que no seu caso se dá na casa 8. O que é que isto significa para si? Então, isto é assim. Isto pode haver aqui você se calhar pode sentir a necessidade de fazer o seu testamento, seja qual for o motivo, pode ter sim, se calhar é a altura de eu fazer o meu testamento. Para outros, há aqui algum género de herança que você poderá eventualmente receber. Esta herança até pode ser vinda de um amigo, de um amigo seu ou de uma amiga sua. Para outros, há aqui algo novo, no que se refere às suas finanças partilhadas. Se você está com alguém, se você vive com alguém, por exemplo, ou você mudou de emprego ou outra pessoa mudou de emprego, mas há aqui mudanças naquilo que se refere ao dinheiro que ambos ganham. É assim, estas mudanças podem ser para mais como podem ser para menos. Depende. mas estas mudanças a nível de finanças partilhadas podem manter-se assim durante bastante tempo, pelo menos até ao fim deste ano, 2017. Mais, o que é que pode ser mais? por exemplo, como há aqui mudanças a nível de finanças partilhadas, se você costumava sair muitas vezes, se você costumava sair todos os fins de semana, dar uma volta, vai ter que sacrificar isso. Não pode sair tantas vezes. Tem que gastar menos dinheiro em saídas. mas é tipo, quando eu digo saídas não é ir ao restaurante nem ir ao cinema, mas, por exemplo, pegar no carro e ir ao porto, ir ao campo, ir à praia, esse género de saídas. Ou, por exemplo, visitar familiares, você vai ter que fazer isso menos vezes. Mais, isto também pode haver aqui uma comunicação relativamente aos impostos que você paga, que você não estava à espera. isto também pode haver aqui um novo começo a nível íntimo, por exemplo, com o seu esposo, a sua esposa, o parceiro ou a parceira. Para outros, pode haver aqui uma relação que você inicia com um amigo ou uma amiga que é mais velho ou mais velha. Uma relação com... Amigos com benefícios. Acho que é assim que se diz. Mais. Isto também pode ser um grande interesse aquário por matérias esotéricas e você está... Decide começar a ler sobre isso. Decide começar a ler sobre, sei lá, o oculto, o esoterismo, a astrologia, o tarot. Decide começar a ler sobre isso. Também pode ser... Também pode... Esta lua nova também se pode manifestar dessa forma. Agora, vamos para peixes. Peixes, 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 Como é que o signo de peixes... Como é que vai ser o mês de setembro de 2017 para o signo de peixes? Muito bem. Então, a 6 de setembro de 2017, há uma lua cheia, quase a 14 graus do signo de peixes. Logo, acontece na sua casa 1. Para alguns, isto pode ser o fim de uma relação, por exemplo. Agora, esta relação pode ser a nível pessoal, a nível romântico, mas também a nível profissional, algo que acaba, que termina, que finaliza na sua vida. Isto pode ser, por exemplo, se você vivia com alguém e deixa de viver com essa pessoa, ou essa pessoa vai-se embora. Se você tinha um determinado emprego, esse emprego pode... Ou você deixa esse emprego, ou é despedido ou despedida, Deus queira que não, mas é uma finalização na sua vida. Agora, isto também pode ser a nível de saúde. Se você tinha aqui algum tipo de problema a nível de saúde, pode ser que esse problema acabe, termina. Se você não sabia que tinha um problema de saúde, pode haver aqui a relação de que há um problema de saúde que vai implicar que você muda a sua vida de alguma maneira. Se calhar, tem que começar a fazer exercício físico, se calhar, tem que tomar algum género de medicamentos, de medicação para lidar com isto. Isto vai implicar algum género de mudança na sua vida. Isto também pode ser o fim de uma ilusão. Ou se tem algum género de ilusão relativamente a alguém ou relativamente a alguma coisa na sua vida e essa ilusão vai terminar, vai finalizar por completo agora por volta do 6 de setembro. É como se os seus olhos de repente abrissem e você conseguisse ver a realidade tal como ela é. Isto pode ser, por exemplo, conectado, estar conectado com um sonho que você tinha há muito tempo ou com uma amizade sua, por exemplo. Estou aqui apenas a dar exemplos. Ou também pode ser o fim de uma ilusão conectado com o seu esposo ou a sua esposa, o parceiro ou a parceira. Depois, peixes, a lua nova, luas novas são novos inícios, novos começos, que vai acontecer a 20 de setembro de 2017, vai dar-se a 27 graus do signo de virgem. Vai acontecer na sua casa 7, que é a casa do marido, da esposa, do parceiro ou da parceira. tem outros significados também. Então, é assim. Isto pode ser que alguns conheçam alguém, conheçam uma nova pessoa, com quem poderão iniciar realmente aqui um novo relacionamento. Para outros, está tudo bem com o seu esposo, ou, perdão, com o seu parceiro ou parceira. talvez a outra pessoa o aborde ou a aborde no sentido de vocês avançarem com a vossa relação para o próximo nível. O que é que é isso? Isto pode ser, por exemplo, se vivem juntos, casarem-se. Ou, se vocês não vivem juntos e já são namorados há bastante tempo, pode ser que a outra pessoa lhe diga e que tal a gente viver juntos. Se vivem juntos, é casarem-se. Se já estão casados há algum tempo, então, talvez a outra pessoa lhe pergunte. Então, se calhar, era melhor termos filhos, não? Eu vou avançar para o próximo nível da vossa relação, que é um nível mais sério, com maiores responsabilidades e que vai implicar também algum género de sacrifício a nível de finanças, no seu caso, das suas finanças. Do seu dinheiro, do dinheiro que você ganha. Mais. O que é que isto pode ser mais? Se não for isso, isto é um novo contrato. Ou isto pode também ser um novo início na vida do seu esposo ou esposa, parceiro ou parceiro. Por exemplo, ele ou ela pode iniciar um novo emprego, mas se calhar não vai ganhar tanto, talvez não logo de início. Ou é algo novo na vida dele ou dela. Ou pode ser um novo contrato você assinar um novo contrato. E porquê que você está a assinar um novo contrato? Se calhar porque tem um novo emprego. Pode ser isso. Quer dizer, para outros pode ser isso. Pode haver aqui a assinatura de um novo contrato, porque você vai trabalhar para uma nova empresa, para outro sítio. E a assinatura deste contrato vai também implicar algum género de sacrifício relativamente ao dinheiro que você ganha. Para outros, ainda, isto pode ser se você tem o seu, por exemplo, se você tem um trabalho à parte, se você tem o seu trabalho normal, mas também faz trabalho como freelancer. Então, pode haver aqui um incremento de clientes, mais clientes. Por volta de 20 de setembro você tem mais clientes. A casa 7, também é a casa do segundo filho ou da segunda filha. É o segundo que você tem. Então, há algo novo na vida de ela ou dela. O que é que há algo novo na vida de ela ou dela? Se calhar, ela ou ela inicia estudos, sei lá, sai de uma escola ou vai para outra, tem um filho, por exemplo, há uma filha, conhece alguém, começa a namorar, ou começa o seu segundo filho ou a sua segunda filha, começa, por exemplo, algum género de negócio através da internet. Também pode ser isso. Mais. Acho que eu disse tudo. Há casa 7, também é a casa dos inimigos declarados. Portanto, você pode ter aqui alguma questão com uma pessoa que não gosta lá muito de si, que não vai com a sua cara, beixes. mas é uma coisa com a qual você pode lidar porque esta pessoa não gosta de si, mas é muito honesta e muito frontal relativamente a isso. Diz-lhe na cara. Ok? Portanto, pode haver aqui uma questão relacionada com ela ou com ela. Ok? E pronto. Esta é a leitura que eu tenho. A leitura de Astrologia para todos os signos para o mês de setembro de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para duniazade arroba gmail.com e eu trai todo gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.